É isso aí, bora! Nossa, gente, que experiência incrível, sério, que experiência! Top, top! Show! Um subidão ali, da hora! A lua representa demais as mulheres, arrasou! Então, aí, depois eu vou ter que ir na garupa do meu pai, que vai pilotando, porque a moto dele está ruim. Mas já valeu super a experiência. Valeu mesmo! Foi incrível! Tchau! 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 Nossa, que top! Tchau! 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 Ô Lu, é passar no meio? Tá Vamos lá Foi Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, galera, os índios, nossa, muito bonitinhos. Dá tchau pra câmera. Tá piscando? Tá. Nossa, muito legal. Os índios, muito legal. Muito lindo. Muito show. Nossa, galera, muito legal. A gente viu uns índios ali. A família de índio, muito legal. A minha tatara, a tataravó, era índia. Dos dois lados, parte de pai e parte da minha mãe. E é bom a gente ver, assim, uns lugares distantes, né? Humilde. Pra gente dar mais valor no que a gente tem, né? Às vezes, a gente reclama, muitas vezes, né? A gente reclama de barriga cheia. E é bom te fazer essas coisas pra valorizar, né? O que temos. E sempre agradecer a Deus. Não vou abusar muito, né? Porque eu tô aprendendo. Motocross. Perninha pra frente. Bom, eu tô tentando colocar em prática tudo que eu aprendi, né? Vendo as dicas do meu pai, vendo os vídeos no YouTube. Viu os vídeos aí do Gasparetto, eu acho o nome. As dicas de posicionamento da hora. E eu vi os vídeos do Alcântara Race, o pessoal aí do vídeo do Mato. Da equipe do meu pai. Eu vi, assim, né? O vídeo dele. Eles são outra tocada, né? Trilhas mais difíceis. E é bom você ver. Porque assim você já vai saber, mais ou menos, como agir em certas situações. Eu fiz muito isso pra aprender a andar de moto, de rua. Me ajudou muito. E agora, para a trilha. Tá levantadinha. Master. Sujou meu tênis. Mas faz parte. Eu pensei que ia tomar o lama. Meu Deus. Tô morrendo, vai. Tô morrendo, vai. Caramba, subida louca, hein? Ô, carrinho. Quem tem carrinho? Eu. Eu pego aqui. Caramba. Eu não. Subidão. Caramba. Caramba. Tô louco. Gente, tô apaixonada por trilha. Vocês não estão entendendo. E aí, tá indo. Eita. Tá indo. Quase caí Deu um gritão Quase caí, mas a moto foi Gente, eu tô apaixonada Uau Agora nem uma cansadinha Mas tá indo Eita, mãe, ó Vai 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 Tchau, tchau. 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 Eita, eita. Oh my God. Fui pelas pernas. Fica levantadinha. Segundinha. Bora, 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 acelera. Meu Deus, é agora. Vai. Uhul. Passei. Tinha um medo também de cortar na água. Primeira, passei. Tira4. Tinha. Tinha. Tira. Boa. Tinha. Tinha. Agora acelera Estamos indo Opa Bora Cada vez com o mato normal Pelo normal Bora Nossa, a moto está me surpreendendo Então essa moto é uma CRZ 150 Da Cazisk Isso aí galera Agora começou a piscar? Tá Ah tá, agora foi Olha o pé ali Acho que não sei se é mexerica ou laranja Ali é mexerica ou laranja A Lu colocou o meu adesivo no capacete dela Da hora Ô Lu, eu tenho aqui Tenho Aqui ó O carrinho Vai brincar mesmo com o carrinho? Ou você quer um quebra-cabeça? Olha lá, tirou uma foto lá, olha lá pro tio, ó O cabal tá vindo acelerando aí, ó A série é... Esse ronco é louco Nossa, muito bonito o trabalho que a Lulu tá fazendo junto com o namorado dela Sim, gente, ainda há pessoas muito boas no mundo Que legal Deu ruim Deu ruim de vez agora Ela esquerda, para Ah... Muito show! Manda um salve! Mulherada representando Olha...